Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Conexão Xangai. Eu sou André Roncalha, temos aqui Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabur para comentar os eventos da semana, sempre com o olhar que rivaliza com os nossos colegas de Manhattan, para trazer para você uma visão diferente desses fatos que você normalmente não encontra na grande imprensa. Eu queria trazer para vocês um vídeo que essa semana me foi transmitido por uma das pessoas, que está muito associada a Seitec, que é a nossa estatal produtora de semicondutores, que se encontra em processo de liquidação, foi questionado na justiça, então está ali um embrólio, mas eu gostaria de trazer aqui para todos que nos assistem, com uma audiência muito maior, um trecho muito curto de uma palestra de um professor de engenharia da USP, alguém que conhece muito bem o setor, falando sobre o que é o semicondutor, o que é uma indústria de semicondutores, e aí a gente vai analisar rapidamente o que é essa experiência de produzir semicondutores em outros países. Como eu sempre digo, pessoal, sabe aqueles países que deram errado? China, Taiwan, Coreia do Sul, esses países assim, sabe? Então esses países fizeram exatamente, novamente, o contrário do que a gente está fazendo agora ao liquidar a nossa empresa de semicondutores. Então assistam aí. O que é, afinal de contas, semicondutores? Porque muita gente aqui sabe, todo mundo fala em componente, fala isso, fala, o mercado é muito grande, tem tecnologia, tem isso, mas o que é isso? E como é que isso afeta na vida de vocês? Então a indústria de semicondutores, ela é uma indústria de base que fornece componentes e peças para todas as empresas que produzem qualquer produto eletrônico. Eu chamo isso de indústria das indústrias. Por quê? Porque é a indústria que vocês não veem. Vocês normalmente não compram um componente eletrônico para guardar em casa. Você compra algum produto que tenha algum componente eletrônico. O que é um componente eletrônico? São os transistores, são os dispositivos de circuitos integrados. A indústria de semicondutores também é uma indústria de base tecnológica onde concentra o maior grau de desenvolvimento tecnológico de todo o planeta. Então a indústria de semicondutores é a indústria que congrega, ela retém toda a tecnologia do mundo dentro da indústria de semicondutores. Não existe nenhuma outra indústria mais tecnológica do que a indústria de semicondutores. Então, por quê? Porque ela fornece toda a tecnologia para as outras indústrias. Espacial, foguetes, carros, medicina, tudo. Tudo depende de tecnologia de semicondutores. Então, quem tem a tecnologia realmente no mundo é a indústria de semicondutores. A indústria também de semicondutores é uma indústria chave e estratégica. Nenhum país se tornará desenvolvido sem uma indústria de semicondutores minimamente avançada com todos os elos da cadeia, que eu chamo de projeto, fabricação e encapsulamento. Então, se você não conseguir projetar os seus circuitos aqui, não conseguir produzí-los aqui e conseguir encapsulá-los aqui, você não vai deter essa tecnologia e você vai estar fora do contexto tecnológico do mundo. Então, isso vai causar impactos, talvez não na vida cotidiana, mas em muitas áreas de tecnologia avançada e de segurança, principalmente. Área militar, área de satélites, área espacial, etc. Então, todos os países têm restrições quanto ao fornecimento dessa tecnologia. Pessoal, então eu quis trazer aqui para você esse trechinho, né, dessa fala do professor Morimoto, que eu acho que ajuda, ela é bem introdutória, evidentemente, mas essa palestra está disponível na internet para quem tiver interesse. e eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem mais a Citec, porque ela é a nossa empresa de semicondutores.